Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do ITA sobre geometria. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Os triângulos equiláteros ABC e ABD têm um lado comum AB. Seja M o ponto médio de AB e N o ponto médio de CD. Se a medida de MN é igual à medida de CN, que é 2 centímetros, então a altura relativa ao lado CD do triângulo ACD mede em centímetros. Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede a altura relativa ao lado CD do triângulo ACD em centímetros. Muito bem! Tem como a gente fazer uma representação dessa situação toda para que a gente observe o triângulo ACD? Vejamos! O enunciado fala de triângulos equiláteros ABC e ABD que têm lado em comum AB. A gente pode representar essa situação da seguinte maneira. Considere aqui essa representação do triângulo equilátero ABC. Beleza! Agora vamos representar o triângulo equilátero também ABD. Então, aqui está uma representação do triângulo equilátero ABD. À primeira vista, eu representei esses triângulos assim, dessa forma, os dois no plano. Mas observe o que o enunciado diz em seguida. Seja M o ponto médio de AB. Então, olhando aqui para o segmento AB, a gente pode representar M bem aqui. Beleza! O enunciado também fala sobre N, que é o ponto médio de CD. Vamos ligar aqui, C, A, D. Beleza! Observe que N ia cair aqui na mesma localização do M, se a gente representar os triângulos nessa forma, não é verdade? Mas só que isso aqui, galera, é inconsistente com o que é dito logo a seguir. Porque isso aqui, veja só, é dito aqui que a medida de MN é igual à medida de CN, que é igual a 2 centímetros. Bom, mas se M e N estivessem aqui na mesma localização, a distância entre eles não seria de 2 centímetros, seria de 0 centímetros, porque eles seriam aqui coincidentes. Então, eu pensei, essa representação não está boa o suficiente. Como ela pode ser melhorada? Aí, eu pensei um pouco e percebi o seguinte, M e N ficam aqui no mesmo ponto, se você representar os triângulos ABC e ABD no mesmo plano. Se eles estiverem no mesmo plano, isso aqui vai acontecer. O ponto médio de CD vai coincidir com o ponto médio de AB, isto é, M e N serão coincidentes se os triângulos estiverem no mesmo plano. Só que M e N não devem ser coincidentes, a distância entre eles tem que ser de 2 centímetros. Isso me fez pensar que esses triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ABD, estão em planos diferentes, exatamente. Então, vamos fazer uma nova representação para a situação descrita nessa questão. Vamos lá, deixe eu apagar isso aqui. Agora, observe. Aqui está uma representação do triângulo equilátero ABC e do triângulo equilátero ABD, dessa vez em planos diferentes. O enunciado fala no ponto M, que é o ponto médio de AB. Então, vamos marcar o ponto M aqui no meio do segmento AB. Beleza, aqui está. O enunciado também fala no ponto N, que é o ponto médio de CD. Então, vamos ligar aqui C e D e vamos marcar o ponto N, o seu ponto médio. Ótimo, aqui está. N é o ponto médio do segmento CD. Logo, CN tem uma medida igual a ND. Beleza. Agora, veja só. É dito aqui que a medida de MN é igual à medida de CN, que é igual a 2 centímetros. Então, ligando aqui MN, você tem um segmento cuja medida é igual à medida de CN. Então, aqui esse segmento também tem duas marcas. Então, todos esses segmentos que estão com duas marcas, cada um deles mede 2 centímetros. Agora, observe que essa figura toda é cheia de simetria, de tal maneira que é muito fácil observar que esse ângulo aqui é de 90 graus. Ah, professor, mas eu não estou vendo isso com clareza. Calma que eu vou observar. Eu estou dizendo para você que o ângulo MNC é de 90 graus. Mas por que, professor? Veja só. Você concorda comigo que CM é a altura do triângulo ABC relativa ao lado AB, na verdade? E da mesma forma, MD é a altura do triângulo ADD relativa ao lado AB. Em outras palavras, esses dois segmentos aqui em verde são segmentos congruentes. Então, observe o triângulo CMN e observe o triângulo DMN. Eles são congruentes. Eles têm lados correspondentes de mesma medida. Esse aqui é comum aos dois. Esse aqui tem duas marcas. Esse aqui também. E esses dois verdes também são congruentes. Então, esse ângulo todo aqui corresponde a 180 graus, só que a medida de MNC tem que ser a mesma medida de MND. Então, juntos eles medem 180 graus e cada um deles tem a mesma medida, isto é, cada um mede 90 graus. Então, observe que MNC tem uma medida de 90 graus. Mas por que isso é bom, professor? Cara, isso é ótimo. Porque isso nos dá mais informações sobre esses dois triângulos equiláteros aqui que deram início à história. Como assim? Observe que CN e MN tem a mesma medida, dois centímetros. E o ângulo entre esses segmentos é de 90 graus. Então, você tem um triângulo retângulo aqui, CN e M, tá? No qual os catetos medem dois centímetros. Então, a medida da hipotenusa vai ser dois raiz de dois. Concorda comigo? A gente pode afirmar com muita tranquilidade que CM é igual a dois raiz de dois centímetros. E isso vai nos ajudar bastante. Perceba que basta aplicar o teorema de Pitágoras aqui para você determinar a medida correspondente à hipotenusa, né? Mas não vamos perder o foco. O que o enunciado pede mesmo, hein? Ele quer a altura relativa ao lado CD do triângulo ACD, né? Então, vamos olhar aqui para o triângulo ACD. Ele é um triângulo isósceles, né? Esse aqui é o vértice e esse aqui é o ponto médio da base. Então, essa altura relativa ao lado CD é o segmento AN, né? Então, eu vou ligar aqui A com N, tá? Então, a gente quer a medida do segmento AN. Olhando para o triângulo ANN, Bom, veja que ele também vai ser um triângulo retângulo. Esse ângulozinho aqui, ó, é de 90 graus. Se você precisar, tente fazer a justificativa, tá? Mas por simetria, ó, ligando para cá, você observa que o triângulo AMN realmente é um triângulo retângulo. Observe que MN corresponde a dois centímetros, né? Tá bem aqui. Se a gente determinar AM, isto é, se a gente determinar a metade do lado do triângulo equilátero, a gente resolve o problema. E a gente vai determinar o lado do triângulo equilátero sem dificuldade. Porque a gente já sabe que a altura dele, ó, CM é 2 raiz de 2. Como é que é a altura de um triângulo equilátero? É o lado vezes raiz de 3 sobre 2. E a gente está vendo que isso é igual a 2 raiz de 2. Multiplicando por 2 os dois lados dessa igualdade, a gente fica com L raiz de 3 igual a 4 raiz de 2. Multiplicando por raiz de 3 os dois lados dessa igualdade, a gente fica com L vezes 3 igual a 4 raiz de 6. Lembre-se que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Agora eu vou trazer para cá. Dividindo por 3 os dois lados dessa igualdade, a gente fica com L igual a 4 raiz de 6 sobre 3. Então, a medida do lado do triângulo equilátero ABC, do ABD também, é 4 raiz de 6 centímetros. Mas daí a gente pode concluir que AM, sendo a metade da medida de AB, vai ser igual a quanto? Como aqui é 4 raiz de 6 sobre 3, AM vai ser a metade disso, isto é, 2 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Ótimo! Então, para concluir e determinar AN, que é a altura relativa ao lado CD do triângulo ACD, basta aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo AMN. Vamos representar aqui a medida de AN por X. A gente vai ter X² deve ser igual ao quadrado da medida de AM, então, você tem 2 raiz de 6 sobre 3 ao quadrado, mais o quadrado da medida de MN, né? MN mede 2 centímetros, então, vou ter aqui 2 ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente determina a altura relativa ao lado CD do triângulo ACD. Vamos concluir. X² vai ser igual a quanto? Aqui, 2² é 4, vezes raiz de 6 ao quadrado é 6, 3² é 9, mais ainda 2², que é 4. Agora, 4 vezes 6 é 24, então, ficou aqui com 24 nonos. Beleza, agora eu vou realizar essa adição aqui, utilizando uma técnica rápida que é assim, 9 vezes 4 é 36, e 36 mais 24 é 60. Então, 24 nonos mais 4 é 60 nonos. É claro, se você precisar, verifique. Lembrando que X corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um segmento. Então, se X² é igual a 60 sobre 9, sendo X um número positivo, X vai ser igual a raiz quadrada de 60 sobre a raiz quadrada de 9. Lembre-se que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, X é igual a raiz quadrada de 60 sobre 3 centímetros. E sendo assim, o item correto é o item A de avião. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quer me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe este vídeo nos seus grupos de estudo. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!